Economia na compra de remédios, aumento da capacidade de diagnóstico e da produção de vacinas. Esses são alguns dos benefícios trazidos pela nova unidade de produção de insumos e medicamentos, o Centro Henrique Pena. Além disso, testes que diagnosticam doenças como HIV, hepatite e o Zika vírus vão ser produzidos no Brasil em larga escala. Os testes rápidos estão avançando muito no Brasil, em vários laboratórios públicos, e isso nos permitirá ter uma visão mais clara do mapa epidemiológico dessas doenças. E com isso, agirmos pontualmente para combatê-las e evitar microcefalia, que as pessoas fiquem fora do mercado de trabalho, a chikungunya é incapacitante, e a dengue, que já, no caso da dengue hemorrágica, mata muitas pessoas. A Fiocruz tem o maior laboratório de medicamentos do país, com produção de um bilhão de unidades de 66 diferentes remédios. São realizadas na fundação, por ano, 80 mil consultas e 130 mil procedimentos. Foram investidos 478 milhões de reais na construção desse novo centro. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, defende que esse novo empreendimento vai incrementar a economia do Brasil. Produziremos aqui, então, esses imunobiológicos, que são células monoclonais, que permitem aumentar a imunidade das pessoas. E aí, as pessoas melhorando a sua imunidade combatem câncer e outras doenças, artrite reumatoide. Então, é uma nova linha de medicamentos que nós esperamos incorporar na produção brasileira e, com isso, gerar aqui empregos, impostos, oportunidades e menor custo para o sistema único de saúde.